Eu queria já lançar uma provocação sobre o próprio nome do Paraguai, que o Paraguai vem dos Paiaguás, que é um povo indígena, um povo nativo da região. E aí eu pensei, mas o Paraguai talvez não devesse chamar Paraguai, porque os Paiaguás foram importantes, óbvio, para a colonização, para a história, mas o povo que acabou estruturando mais o próprio Paraguai foram os Guarani. Então eu comecei a imaginar um outro nome para o país. E eu acho que vai ser interessante porque vocês vão ouvir pessoas de lá, vão ouvir outros especialistas em outras áreas, analisando a importância dessa cultura Guarani, esses povos que estão no Brasil, que estão no Paraguai, que estão na Argentina, estão no Uruguai, estão na Bolívia, nos mostrando, de fato, que essas fronteiras nacionais só fazem sentido para a gente, se fizerem. Então, muitas vezes a gente vai ouvir, estou fazendo essa introdução para ir familiarizando com o tema, a gente vai ouvir aquela coisa, ah, não é índio esse sujeito que está entrando aqui no Brasil, não é índio, é paraguaio. Normalmente, atrelado a todas essas questões do avanço, do capitalismo, do agronegócio sobre algumas terras, então a acusação de que aquele indígena não seria genuinamente brasileiro, portanto ele não tem que ser protegido pelo Estado, ele não tem direito à reserva indígena, porque ele seria um paraguaio, um falsificado, alguma coisa assim. Na verdade, é a gente que está equivocado com os nossos rótulos, porque ele é Guarani, sobretudo, muito antes de ser uma fronteira paraguaia, ou ser uma fronteira boliviana, uma fronteira brasileira. Então, é sobre isso um pouco que a gente vai falar aqui, dessas origens que estão fora dessa delimitação que hoje a gente conhece, que nos é forjado geograficamente ali dentro dos limites físicos, que têm que abarcar o que é o Paraguai, mas a gente vai descobrir que o Paraguai é muito mais do que isso. Até porque, em termos históricos, as conexões que houve entre o que é hoje a nossa capital, São Paulo e Assunção, eram muito mais frequentes, as pessoas tinham laços de parentesco entre os espanhóis que estavam aqui, os portugueses que estavam aqui, e do que hoje pensa a nossa vã filosofia a respeito disso. Buenos Aires foi construída com mão de obra Guarani, vinda das missões jesuíticas, que estavam localizadas em território paraguaio, e na província do Rio da Prata. Então, há muito mais conexões que foram apagadas pela história, pela historiografia, foram apagadas porque outras histórias sobrepuseram, por exemplo, imigrantes europeus, que vieram muito mais recentemente, desde o século XIX e XX, que apagam um pouco esse traço mais ameríndio, dessas capitais que eu citei, Assunção, Buenos Aires e São Paulo. E aí eu faço uma provocação para os nossos arquitetos aqui, quando pensaram... Eu sei que vocês querem provocar, e aí eu vou provocar a divisão, porque eu estou falando de Buenos Aires aqui, mas espera aí, Buenos Aires tem a ver com a história da Argentina. Quando a gente for discutir a Argentina, a gente fala de Buenos Aires. Acontece que Buenos Aires fazia parte da província do Paraguai, inicialmente. Então, estamos falando da mesma história, sim. Essa é a grande questão colocada. Então, a gente começa com a pergunta-problema. Toda a história, toda a historiografia, ela é construída com uma questão. Você não faz simplesmente a história do Paraguai, porque é legal contar a história do Paraguai. Por que é importante contar a história do Paraguai? O que há de relevante? O que aparenta... Aquilo que aparenta é realmente aquilo que imaginamos ver? O que há por trás dessa história? Então, toda boa questão em história, ela surge de algo que precisa ser respondido e que não está simplesmente colocado. Vou contar a história da ferrovia no Brasil. Se isso não resulta num problema, não é uma história do tipo que se fazia no começo do século XIX, positivista, que só lista aquela história que antigamente se ensinava nas escolas, que você tinha que decorar datas e fatos que tinham ocorrido. Quando a história só faz sentido se a gente relaciona com questões que são importantes para as pessoas que viveram na época e para nós que hoje olhamos para esse passado e falamos e aí? A questão problema é... O que eu trago é justamente essa ideia de que território que a gente fala quando a gente fala de Paraguai colonial. E eu já estou dando essas dicas. Está longe de ser o território desse Paraguai, Estado Nacional, formado a partir do século XIX. Está muito distante disso. Para vocês terem uma noção, eu folgo em saber que terão aulas de geografia, porque aí talvez esbarrassem alguns limites técnicos meus na hora de abordar mapas e territórios. Então, fico muito feliz que tudo isso vai ser devidamente detalhado no seu momento oportuno. Mas, por ora, é importante a gente saber, então, que o que hoje a gente chama de Brasil, território atual da República Federativa, ele tem partes que pertenceu à província do Paraguai. Por exemplo, o Estado do Paraná, o Estado de Santa Catarina, o Estado do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, o leste da Bolívia... Desculpa, o leste da Argentina, como eu disse até o começo do século XVI, em 1937, pertencia à província do Paraguai, abarcava parte do território da Bolívia. Então, quando a gente pensa em fronteira, a gente tem um problema. Quando eu estou falando de Paraguai colonial, eu estou falando de um Paraguai que não é esse que a gente conhece. Que Paraguai que é esse que a gente conhece? Alguém foi ao Paraguai e conhece? Paraguai? Fale... Vamos fazer aquela livre associação que os terapeutas gostam de fazer. Vamos lá. Vamos colocar o Paraguai no divã. Que visão vocês têm sobre o Paraguai? Uma palavra. Vai lá. Extermínio. Vamos voltar aos tempos antigos. Extermínio. O que mais? Muamba. Isso. Eu nem sei como é que escreve Muamba. Se é assim mesmo, né? Muamba? Vai Muamba. O que mais? Vocês estão ainda meio travados. Podem soltar. Vai lá. Livre de associação. Pode sair gato, cachorro. A gente vai limpando depois para os objetivos historiográficos. Mais alguma coisa? Vamos lá. Daniela, quando você fala extermínio, você está se referindo a extermínio de quem? Opa, você já está ampliando as fronteiras. Tudo bem. A população quando está falando? Sim, sim. O Daniel está se referindo à Guerra do Paraguai. Esse é um assunto clássico também sobre as referências que os brasileiros têm sobre o Paraguai quando entra nesse assunto, que é um assunto que eu acho que dentro da historiografia ele não é muito popular. Da historiografia, não. A historiografia a gente estuda, mas na história que é ensinada, nos livros didáticos, é um tema meio marginal. E eu desconfio que não seja por acaso. Os documentos sobre a Guerra do Paraguai até hoje são mantidos sigilosos. Recentemente liberaram os documentos da ditadura militar mas os do Paraguai permanecem por uma questão. O pessoal de RI talvez até conheça um pouco desse babado aí, mas tem a ver com as questões de fronteira já no Estado Nacional, políticas de fronteira, até porque na Guerra do Paraguai se perdeu e se ganhou pedaços de terra, de território. Mas, de fato, a gente, quem ouve falar sobre a Guerra do Paraguai tem um certo imaginário. Vocês vão ver o André Toral que virá, que é um especialista nessa questão. É muito interessante essas questões culturais que colocam... Obviamente que a guerra não é só gerada por questões culturais, tem interesses econômicos, mas há um choque de divisões de mundo de culturas no século XIX. Eu, propositalmente, trouxe à toa nessa questão porque o título da palestra é Paraguai, tão perto e tão longe das riquezas. E eu sei que há uma ideia difundida, acho que desde a década de 70, 1970, 1980, uma ideia, uma historiografia numa linha imperialista, quer dizer, anti-imperialista, mas ela procura pensar as ações imperialistas da Inglaterra no século XIX. Não sei se vocês já ouviram essa imagem de que o Paraguai era uma grande potência na América Latina, no século XIX, que ele foi massacrado, um massacre, como o Daniel mencionou, de fato, medonho, um extermínio mais de 90% da população masculina que foi obrigada, de um lado, quando a guerra começou eles se alistaram voluntariamente, mas chegou um ponto que os soldados válidos eram mortos e crianças e velhos eram obrigados a servirem e a população masculina quase foi eliminada. Um extermínio populacional por conta da guerra e aí os erros estratégicos do Solano Lopes, diz o presidente do Paraguai à época. Mas há um mito a respeito da historiografia sobre isso, rever de que o Paraguai seria uma grande potência e que ele foi destruído no século XIX porque ele era uma ameaça à América Latina e aos interesses britânicos na região do Prato. Isso não é verdade. As questões sobre a guerra do Paraguai são outras. Eu não vou entrar aqui, vou só deixar esse anúncio para sermos no próximo capítulo quando vocês discutirem isso com o Toral. Por hora, eu queria dizer que quando eu falo Paraguai tão perto, tão longe das riquezas, eu estou me referindo ao período colonial, à época da prata no Peru, que era essa proximidade que eu chamo das riquezas, o porto de Buenos Aires, que inicialmente é um fracasso, por isso que eu digo que o Paraguai talvez devesse se chamar Guarani, porque quando a gente pega... Vamos para os mapas que fica mais fácil fazer uns desenhos abstratos aqui, já que eu estou aqui com pessoas que entendem muito de traço. Então, obviamente que a chegada num sistema de navegação das grandes navegações, ela era uma chegada marítima, eles chegaram por mar, já havia toda uma exploração da costa atlântica no começo do século XVI, em 1500, e a tentativa de penetração no território, de adentrar o território, descobrir os contornos da América, que depois vai ser batizada de América por conta do Américo Vespúcio. Em 1526, um sujeito, o Aleixo Garcia, que chega ali e tem a notícia, talvez fantasiosa, porque, enfim, os descobridores ou os invasores da América, eles vinham com essa ânsia de encontrar metais preciosos que se valorizassem lá no circuito mercantil e pagassem a viagem que eles estavam fazendo. Então, muitas das imagens que eles têm sobre a América é, falando em termos psicanalíticos de novo, é uma projeção dos sonhos, não quer dizer que existisse, de fato, metais preciosos nessa região. Tanto que o Rio da Prata é chamado de Rio da Prata por conta disso, porque se imaginava que havia prata ali e nunca houve prata no Rio da Prata. Talvez um imaginário dos povos ali da Bacia do Prata que tivessem redes de relações ali quilômetros e quilômetros e milhares de quilômetros com o Peru e soubessem, talvez por real ou por lenda, que existia uma serra dourada de prata. E é esse imaginário que faz com que o Rio da Prata seja inicialmente chamado de Rio Solis, que é em homenagem a esse sujeito. O sujeito morre em conflito com os índios, mas o nome logo é substituído por Prata, Rio da Prata e fica. e se funda uma povoação espanhola aqui em Buenos Aires. Essa povoação é fracassada, ela é eliminada, a população espanhola que eventualmente tenta se instalar morre devido às dificuldades de sobrevivência num ambiente diferente, a falta de alimentos e principalmente esse é um elemento que eu trabalho na minha tese, e a importância das populações indígenas para a própria construção da colonização. A gente tem ainda dentro dos mitos, das mitologias sobre a história do Brasil, a história da América, de que os índios não foram escravizados ao passo que os africanos foram escravizados no lugar deles. Isso é uma inverdade, basta a gente pensar na composição étnica das populações da América Latina para ter uma ideia sobre o tipo de mão de obra que foi utilizada ali, aquelas populações onde a presença africana ou mestiça é muito forte foi, obviamente, um local onde houve essa substituição da mão de obra. No caso de Cuba, o Haiti, enfim, e aquela região do Suriname ali da Guiana Francesa. quando a gente pega diversas regiões dos países andinos, Peru, Equador, são países onde a presença de traços ameríndios é muito mais forte. Então, a gente consegue mapear o tipo de desenvolvimento colonial que houve ali se escravidão indígena ou africana só ao vislumbrar a composição étnica da população atual. E essas realidades como o próprio São Paulo que tem uma população um fluxo de população branca de origem europeia se deve a uma migração recente de substituição do trabalho escravo que aconteceu entre o final de 19 e o começo do 20 que é o caso de Buenos Aires também. Como eu estava dizendo traços indígenas que foram apagados. No entanto, Buenos Aires que é um destino mais conhecido dos brasileiros quem já foi para lá deve ter notado que você saindo de alguns redutos da própria Buenos Aires você já encontra uma população de traços muito mais ameríndios digamos assim do que aquela visão que Buenos Aires gosta de se vender como são as maldades que os brasileiros fazem com os argentinos de que eles querem parecer a Europa na América eu estou trabalhando com os estereótipos para a gente tentar desconstruir mas o fato é que Buenos Aires foi destruída e durante os primeiros 40 anos da colonização o núcleo mais importante era agora eu vou ter que pegar o laser era a Assunção cadê a Assunção aqui? perdi aqui ok é que está embaçado como que a Assunção se se estrutura com a mão de obra dos cário os cário eram os que os paulistas vão chamar de carijós eram os guaranis essa mão de obra é a Assunção ela vai se dar através inicialmente da forma como os guaranis os povos indígenas de matriz tupi-guarani se relacionam com os estrangeiros principalmente aqueles que tem que denotam um certo prestígio um poder político ou militar no caso de muitos invasores europeus que é através do casamento das relações de parentesco que acontece então também um estereótipo que se tem a respeito dos índios é que chega um branco pode ser até uma visão que se tem hoje mas principalmente a visão depreciativa que foi construída a respeito dos índios de que chegava um português por exemplo e os índios já ofereciam suas filhas que promiscuidade que falta de decoro dentro da ótica cristã monogâmica muitos padres jesuítas relatam isso que era horrível assim eles ali dentro da sua castidade quando eles queriam fazer alianças com os principais caciques que eles chamam guaranis os caciques ficavam indignados falavam olha se vocês querem ficar aqui na minha terra fazer missões tudo bem mas você tem que aceitar as mulheres a minha irmã a minha filha porque o prestígio desse sujeito se construía nessas redes de relação as organizações espaciais do que a gente chama daquelas malocas as ocas as ocas são aquelas unidades que abrigam cada grupo étnico no caso os cários ou os itatins a gente vai falar sobre os uruguais os guairás todos eles são nomes de grupos guaranis por isso que eu falo que é engraçado o Paraguai chamar Paraguai sendo que a maior parte de todos esses subgrupos eram majoritariamente guaranis mas qual é a lógica dessas relações então o sujeito ele vai construir um grande guerreiro um grande líder dessa aldeia que tem as malocas que pode ter de mil a dez mil depende da organização de pessoas ele tem um poder bélico ele mantém aquele território ele guerreia contra os inimigos que podem ameaçar aquela dominância sobre o território mas ao mesmo tempo ele estabelece uma rede de alianças e relações por isso que era interessante aos guaranis casar estabelecer laços sanguíneos e familiares com os invasores porque a rede de colaboração ela estava numa guerra que você precisasse fazer o inimigo você congregava chamava conclamava aqueles outros aliados seus parentes por isso que até hoje muitos grupos étnicos os próprios guaranis que estão aqui na cidade de São Paulo a gente tem pelo menos três aldeias guaranis hoje aqui consideram ainda que de uma maneira um tanto quanto mitológica os guaranis que estão lá no Paraguai como irmãos parentes porque em momentos e memoriais da história desses povos eles acionavam essa rede de alianças eu estou detalhando tudo isso para a gente poder entender como que os os colonizadores subverteram essa ordem porque eles tinham uma série de mulheres como cunhadas várias esposas suas filhas que dentro da relação entre os guaranis isso era uma dignificação para eles que como a gente estudando um pouco sobre a história da colônia sabe que faltavam mulheres brancas e que a miscigenação foi praticada em todas as regiões onde os os colonizadores vieram embora em graus diferentes mesmo na América do Norte e aqui essas relações eram aproveitadas para as atividades mercantis o que isso quer dizer que se dentro da lógica guarani esses parentes eram requisitados para as expedições guerreiras e também para as práticas alimentares e econômicas digamos assim para produzir os alimentos quando tinha que se colher uma lavoura que precisava de uma série de mão de obras não havia uma exploração de uma mão de obra por outro que é a base de qualquer exploração mercantilizada digamos assim que você ou vai obrigar alguém compulsoriamente a trabalhar para você ou vai extrair um trabalho em troca de um pagamento isso está em vários momentos da história de várias formas no caso das comunidades indígenas no geral com exceção dos grandes impérios vocês vão passar por Peru agora então vão ver sociedades que que alguns estudiosos vão chamar de pré-capitalista ou pré-estado ou até já com estado porque tem um objetivo pecuniário digamos assim no império inca aquelas comunidades elas tinham que produzir um excedente que era base da riqueza do inca tal aqui no Brasil indígena digamos assim nessa região do do Paraguai que os antropólogos chamam de terras baixas americanas sul-americanas em contraposição aos andes eles têm o modelo do México que também era uma sociedade estatal com os aztecas e toda uma lógica de exploração de mão de obra de acumulação de riqueza o modelo inca que são as terras altas e nós aqui que inclui Paraguai Amazônia e a região sul do Brasil sudeste que é são as terras baixas sul-americanas que consiste em que o modelo dessas sociedades uma certa horizontalidade nas relações sociais econômicas então quando se precisava produzir mantimentos produzir objetos que faziam parte dessa sociedade isso era produzido coletivamente você acionava a parentela você chamava lá os seus primos os cunhados que habitavam quilômetros de distância centenas de quilômetros de distância eles vinham e se faziam rituais para que a colheita acontecesse que se construísse o espanhol ele pega essa lógica colaborativa e transforma numa lógica exploratória ele vai usar essas mulheres que são chamadas de ianaconas como escravas perpétuas as ianaconas são as as mulheres e alguns homens também que vão estabelecer relações de parentesco com os espanhóis só que muito distante da lógica colaborativa que regia as sociedades guaranis vai haver uma lógica de exploração perpétua do trabalho diferente de outros tipos de escravidão inclusive dos índios da América que vai ser regulamentado através de vários debates várias legislações tanto na América espanhola quanto na América portuguesa sobre o índio ser escravizado como que tipo de índio pode é só o índio mal digamos assim aquele que nos oferece perigo ao passo que o índio bom aquele que é aliado que colabora com a gente a gente não pode escravizar em teoria basicamente tanto a legislação espanhola quanto a portuguesa diz isso na prática os espanhóis vão se infiltrando nessas redes de relação e vão impondo um modelo de ocupação então esse é o início de Assunção Assunção vai se fazer com mão de obra dos Anacones isso eu estou falando de 1536 35 36 quando é fundada Assunção e como eu disse em 1540 Buenos Aires já estava extinta o governador o adelantado que era o administrador da região aqui da província do Paraguai ele esvazia manda a população espanhola ir para Assunção porque era ali que podia se desenvolver a segunda fundação de Buenos Aires é de 1580 quando vem todo um aparato militar um aparato administrativo para fazer ali funcionar como um centro porque você precisava de um porto de um caminho efetivo Buenos Aires sempre nesses primeiros séculos foi a cabeça por onde a lógica da ocupação da América da invasão da América da conquista da América o que a gente quiser chamar essa lógica externa então a propulsão para a ocupação do território era uma propulsão que vinha da Europa interessada em mercadorias que se pudesse extrair daqui uma das justificativas para instigar também a mente de vocês a respeito dessa questão da escravidão por que se adotou a escravidão na América por que foi a escravidão africana pensando que o objetivo da colonização sempre foi um objetivo externo que visava enriquecer pessoas que nunca vieram para cá reis que nunca com exceção no caso português quando o império já estava ruindo o dom João VI tentou se certificar a parte mais rica do império na época que não era mais Portugal era o Brasil mas com exceção desse período os reis e todo o centro do império jamais veio para a periferia do império no caso espanhol também se a propulsão era via litoral isso acabava inviabilizando um pouco a ocupação de uma região que foi se mostrando pobre do ponto de vista mercantil já que ela não tinha metais preciosos os solos e vai ser interessante vir o geógrafo depois explicar um pouco melhor a questão dos solos e dos rios do Paraguai que não eram propícios à navegação pelo menos não no período colonial ainda que os guaranis assim como os paiaguás que dão título que foram a origem do nome Paraguai eles eram povos que navegavam muito fortemente os rios mas os rios da região o Paraná que liga aqui a São Paulo são rios cheios de corredeiras e quedas como a própria Foz do Iguaçu depois foi foi transformada para se tornar na hidrelétrica não é então algo que só agora foi notado isso repercute na forma como foi ocupado o território então dificultava um trânsito interno da América para vocês terem uma noção sobre isso só para vocês terem uma noção sobre isso o caminho para o Potosí as minas de Potosí Lima que está aqui no litoral se a gente pensar numa questão mais óbvia poderia ser feita justamente que os carregamentos de escravos que iam trabalhar nas minas do Peru as riquezas que vinham da Europa os artigos mais caros que eles embarcassem de Buenos Aires e seguissem por Assunção até Santa Cruz e La Serra e chegassem ao Peru mas esse caminho nunca foi viável talvez como rota de contrabando talvez como o caminho que se deu e que por isso gerou um outro tipo de ocupação era pela província de Tucumã na parte oeste do que hoje a gente chama de território da Argentina então você tinha aqui nessa região não tem uma delimitação porque não havia uma delimitação na época por isso que eu vou passar os outros mapas essa delimitação não há na época mas a província do Paraguai como eu disse para vocês ela abarcava todo esse território em 1618 ela é desmembrada em dois então vai ter a província do Paraguai aqui em torno de Assunção e a província do Rio da Prata em torno de Buenos Aires do outro lado do território que é hoje a Argentina era a província de Tucumã essa coisa eu falei para vocês não tem delimitação aqui porque não havia na época os contemporâneos os documentos que eu encontrei sobre o período dizem que olha está confusa a questão aqui onde que é onde que acaba a província do Rio da Prata e começa a do Paraguai a gente não sabe se o limite é o Rio Paraguai não desculpe se é o Rio Paraná que está passando aqui ou se é o Rio Uruguai percebam que aqui é um trecho em que eles correm paralelo e havia um digamos assim uma certa terra de ninguém do ponto de vista da administração colonial do ponto de vista dos índios quanto menos esses homens estivessem lá melhor mas o ponto de vista colonial era uma terra de ninguém tanto que quem eram os alguenhos coloniais que estavam lá são essas 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 formas aqui que eu que eu tentei com base na bibliografia com base nas referências traçar mais ou menos um um contorno do que seriam as áreas de missões jesuíticas os jesuítas com as suas missões tudo isso todos esses nomezinhos esses nomezinhos são São José São Francisco Javier São Pablo é Natividade enfim e aqui no que é o Mato Grosso do Sul Santiago de Reres todas essas regiões eram missões e os jesuítas estavam lá sem o aparato do estado apenas com com a o aparato administrativo da companhia de Jesus pedindo para as autoridades coloniais para quem que eu falo quando eu preciso de insumos armamentos enfim socorro eu peço para o governador do Paraguai ou do Rio da Prata e aí tradicionalmente há um conflito entre os interesses religiosos dos administradores e provavelmente o cara não conseguiu falar com ninguém e as missões jesuíticas sofreram uma série de inimigos ali ao longo do processo com relação a esses padrões de ocupação territorial eu acho que é um pouco aquilo que eu falei no começo sobre a gente dizer que esse índio folgado não pode vir aqui porque ele é do Paraguai é um pouco isso porque essas relações entre os grupos étnicos entre os grupos Itatins que estavam ali na região do Mato Grosso do Sul os grupos Guairenhos os grupos Uruguaios Itapes e dentro deles vários subgrupos que normalmente eram alicerçados o poder de um cacique que tinha uma liderança sobre mil pessoas algumas centenas de pessoas às vezes um pouco mais chegou-se a descrever principalmente entre os tupis que são povos bastante parecidos a gente vai falar sobre isso daqui a pouco até cinco dez mil índios vivendo ali sobre o poder de um cacique um poder político um poder religioso como era muito difícil para um cacique manter esse poder era óbvio que havia cisões por isso que muitas etnias migravam muitos desses subgrupos migravam daí criavam as guerras e as inimizagens então o grupo que estava aqui no Itatim no Iguaçu tinha um grupo aqui de quinhentas pessoas aí o cunhado lá briga não quer mais submeter ao seu cunhado faz uma guerra vai migra para o outro lado do rio então você tem ali um grupo que é parente mas ao mesmo tempo é inimigo então e nós hoje olhamos para esses territórios os colonizadores impuseram a criação de vilas muitas vezes as vilas eram motivadas pelas populações indígenas é isso que eu acabei eu tentei justificar em relação a Buenos Aires não deu certo porque os querandi que eram os índios de lá massacraram mataram os espanhóis a função deu certo porque os cários que era o grupo guarani local casaram com os espanhóis ofereceram suas mulheres como como membro da família que os espanhóis agilosamente transformaram em criadas perpétuas e os filhos dela enfim foram fazendo essa rede de relações poligâmicas que os religiosos quando vinham para a América se horrorizavam com quantos tanto os espanhóis quanto os portugueses tinham adotado hábitos indígenas hábitos gentílicos dos gentios e que a a ação por exemplo da companhia de Jesus de jesuítas e várias ordens era não só para catequizar e cristianizar aqueles que eles deveriam converter os gentios mas aqueles que abandonaram a fé que eram os próprios cristãos era uma moralização segundo a ótica cristã então a Asunção vai se tornar essa capital guarani ali no período colonial mas várias das outras vilas como Guairá por que os espanhóis foram parar no Guairá porque o cacique guaireño chegou para o governador para as autoridades e disse assim olha o seguinte a gente quer ser reduzido pelos pelos padres e aí foi para lá e começou a se montar essas missões então tem essa é o que eu tento justificar na minha tese de doutorado porque como a Mariana apresentou eu estudei no doutorado as relações por isso que o meu foco e é óbvio que o meu foco é de uma brasileira olhando o Paraguai mas eu consigo eu consigo eu tentei quer dizer na verdade acho que eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar eu fiquei 4, 5 anos pesquisando diversas fontes tanto do Paraguai do Rio da Prata como de São Paulo da Capitania de São Vicente e percebi que esses padrões de ocupação pré-cabralina eles vão impor a própria geografia da ocupação por que 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 esses são os núcleos coloniais porque são núcleos guaranis porque os guarani em essência a maior parte deles era uma população bastante grande se especula que tivesse um milhão de guaranis nessa região essa ampla região que implode qualquer delimitação que hoje a gente tenta fazer de aqui é a Bolívia aqui é o Paraguai aqui é o Uruguai essa ampla região como havia muitos guaranis o número de convertidos guaranis foi muito alto os paiaguás que dão nome ao Paraguai eram um povo arredio eles eram navegantes do rio Paraguai em vários momentos os espanhóis queriam sair de Assunção e tentar essa fatídica rota que tornaria o Paraguai tão rico que era poder chegar ao Peru poder trazer as riquezas do Peru poder participar desse circuito mercantil só que havia os impedimentos geográficos e havia os impedimentos os bélicos os paiaguás fechavam o passo essa é a expressão que eles usam eles fechavam o passo no rio Paraguai e a gente eram os paiaguás no rio e os guaicurus na terra eles desciam para a terra e tentavam e os guaicurus não deixavam esses foram povos que ou foram extintos ou foram dominados no século XVIII aí são novas frentes de expansão eu não entro nessa discussão porque já faz parte de um outro processo que é o processo já de colonização pelos portugueses do que é hoje o Paraná do que é hoje o Mato Grosso seria o capítulo seguinte da história então exemplificando essas relações esses padrões de ocupação você tem fluxos não sei se na hora que eu fiz esse desenho é óbvio que quem vai volta também que aí foi uma visão um pouco obtusa que minha na hora que eu desenhei eu penso que há expedições de portugueses saindo de São Paulo de Santos e São Vicente em direção à América Espanhola saqueando as missões arrancando os indígenas de lá e aí então são os nossos dilemas históricos se eu disse que então Buenos Aires foi extinta ela foi refundada em 1580 o núcleo da ocupação na região era era Assunção e já havia essas missões jesuíticas que usavam esses guaranis que a maior parte dessas missões eram de guaranis nos trabalhos coloniais quando você precisava reconstruir Buenos Aires você precisava de um efetivo de trabalhadores então muitos guaranis foram tem um autor acho que não está na bibliografia mas depois eu posso acrescentar que é um professor da acho que da federal do Rio Grande do Sul o Eduardo Neumann escreve Neumann que ele estuda o papel dos guaranis na construção de Buenos Aires é um trabalho eu acho assim bárbaro porque mostra uma história pouco conhecida e ele vai mostrar através de várias fontes que ele encontrou quanto e aí óbvio que ficam essas angústias é que não é do nosso métier como historiador mas a não ser que a gente fosse fazer história dessa ocupação dessa urbanização mas você fica pensando o que esses guaranis imprimiram na arquitetura da cidade na construção da cidade são coisas que a gente não consegue responder a menos que se propusessem investigar especialmente isso e aí é interessante então se eu falo que aqui existe um milhão de guaranis é óbvio que é uma 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 estimativa baseada nos nos censos de população que os próprios jesuítas faziam há uma forma de cálculo que um especialista do Paraguai o padre Bartomeu Meliá que estuda os guarani ele tem lá uma conta que faz para cada índio mencionado que normalmente são os homens em força produtiva há cinco por trás dele porque aí são os invados as mulheres e as crianças e aí então ele pega essa menção com base nas fontes que ele pesquisou e chega essa população por exemplo no Guairá que foi a principal região atacada pelos paulistas estima-se que índio de matrícula que ele registrado pelos jesuítas ou seja esses que eram tributários que iam começar a trabalhar e pagar tributo em forma de mercadoria que eles produziriam era mais de 38 mil então se 38 mil eram os matriculados os outros eram muito maiores esse número quintuplicava e essas missões foram destruídas então aí a gente entra numa outra questão mitológica polêmica sobre a história não é só sobre a história do Brasil essa é a questão que eu estou tentando mostrar para vocês quando eu estou falando alguns pontos aqui que pode parecer que é a história eu estou falando do território que era o Paraguai naquela época então se é sobre a história do Paraguai colonial é sobre a ação que os portugueses tiveram na região e qual foi essa ação despovoadora então o mito bandeirante que os bandeirantes alargaram as fronteiras do Brasil que os bandeirantes povoaram o Brasil é ela não tem fundamentação histórica ela não tem fundamentação nas fontes vamos lá vamos falar dessa região aqui era a província do Paraguai tudo isso que eu mostrei para vocês com exceção que não havia contornos certos eu vou mostrar os mapas históricos como eu falei para o Álvaro e acabei sonegando essa informação por hora não havia uma delimitação nenhum tratadista português arbitrado pelo Papa com arbitrando ali as questões com o Espanhol veio para cá com uma com algum instrumento métrico para fazer essa medição para colocar uma fronteira essa fronteira ela era uma fronteira como diz um cronista português imaginária uma linha imaginária assim como as linhas que hoje a gente convenciona os trópicos enfim que hoje tem uma base mais científica para delimitar põe até a plaquinha que passa o trópico tal mas naquela época era uma convenção que vai na verdade ser resolvida na prática por quem chegar lá primeiro e ocupar eu vou mostrar o mapa na sequência que é um mapa que é desenhado no começo dos descobrimentos em 1530 uma coisa assim que mostra que a maior parte da América do Sul que hoje é o Brasil era da Espanha segundo o mapa a linha de Tordesilhas passava bem para lá bem bem a leste agora então a visão que se tem é que foram os bandeirantes intrépidos e bravios que ajudando o Brasil a ser o que é teriam vindo porque hoje é o Paraná porque hoje é o Santa Catarina Santa Catarina não que é o Rio Grande do Sul acontece que durante esse processo durante a ação bandeirante foi uma ação de despovoamento o que que aconteceram com as missões depois que os jesuítas foram expulsos pelos alguns foram mortos inclusive pelos paulistas elas ficaram abandonadas ali não houve mais núcleo nem português nem espanhol a frente de ocupação o que vai tornar o Paraná nosso digamos assim é um processo que vem no século 18 e no século 19 é outras frentes de expansão que não é mais bandeirantes também já tinha sido extinto a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais pra frente mas o que eu queria dizer é que havia então essas frentes de expansão que era uma expansão pro império português pra enriquecer pra trazer mão de obra pra São Paulo mas não era é algo que foi potencializar a ocupação portuguesa no território essa linha é vermelhinha é o piabiru que vocês já devem ter ouvido falar sobre essa rota pré cabralina que eram rotas guaranis que ligavam o interior do território chegavam até onde é hoje o Mato Grosso do Sul e até a região de Santa Catarina vindo de São Paulo então por que que os bandeirantes chegavam ali porque já existiam rotas indígenas dos guaranis que vinham até o litoral isso tem a ver com a mitologia deles que buscavam uma terra sem mal e essa terra talvez tivesse localizado em direção ao mar então eles faziam rotas migratórias milenaristas de fundo religioso para atingir esse território o próprio Sérgio Barco de Holanda o Sérgio Barco de Holanda acho que era muito inquieto com essas questões de ocupação territorial e urbanística e ele diz que isso daí era lenda o piabiru era lenda agora tem vários outros autores parece que do ponto de vista da arqueologia também há todos os vestígios tem projetos inclusive do ponto de vista turístico de percorrer essa rota de fazer esse caminho que aí a lenda que vem desde essa época dos descobridores é que essa rota era uma rota transoceânica porque saia aqui do litoral atlântico chegava no interior e de lá chegaria até o Peru até Lima é possível é possível só que estou dizendo do ponto de vista científico essa rota acho que até o Peru não foi encontrada não foi mapeada quando que aconteceu como era feito são questões que a gente por ser uma região tropical os vestígios eles vão sendo encobertos pela ação da natureza nesse caso específico o Paraguai ele é uma zona de fronteira como eu disse para vocês uma fronteira não delimitada com a América portuguesa a gente está falando da província do Paraguai e aí para tornar a coisa mais complicada não pode confundir a província do Paraguai com a província jesuítica do Paraguai que é muito maior do que essa província era uma palavra que se usava naquele período para delimitar a região então hoje por exemplo o Paraguai tem o estado do Paraguai tem as províncias aqui no Brasil a gente chama de estados mas no século XVI província era essa área de influência então a companhia de jesuítas eles dividiam as áreas que eles mencionavam por províncias aqui no Brasil existia a província do Brasil que era a área onde os portugueses estavam e lá na região do vice-reino do Peru que é onde estava a província do Paraguai lembrando que então Lima a capital do Peru é o centro de poder econômico e político dessa região da América Espanhola os jesuítas resolvem que vai ter a província jesuítica do Paraguai que vem desde o Peru até Tucumã e o que a gente chama de Paraguai era muito maior aí aqui aqueles dados que eu passei para vocês o que seria esse Paraguai que então para para dar mais um dado ele foi desmembrado em dois porque era obviamente uma região muito ampla e difícil de administrar de conhecer de percorrer de resolver as demandas coloniais então como Buenos Aires havia sido refundado em 1580 Buenos Aires tem 1535 a primeira e a segunda 1580 que é essa tentativa de fazer um porto ali na região do Prata como na primeira na primeira metade do século 17 Buenos Aires já tinha um potencial econômico muito maior do que do que Assunção que era uma região no interior como eu disse uma região que não era propícia às atividades mercantis a produção local do Paraguai não era da mesma qualidade que outros concorrentes por exemplo o açúcar do Brasil era mais de melhor qualidade um preço melhor no circuito mercantil do que o açúcar do Paraguai o vinho do Chile era melhor do que o do Paraguai a farinha farinha de trigo se fabricava Tucumã atendia melhor as condições climáticas se produzia melhor do que no Paraguai o que o Paraguai lega deixa de legado desde o período colonial que impõe que aí é a região é a erva mate e é uma é algo que marcou que marca a geografia e a cultura dessa região você vai no Paraguai as pessoas consomem o mate você vai a Argentina as pessoas consomem o mate você vai a alguns estados brasileiros principalmente as pessoas consomem o mate então é interessante pensar em termos econômicos e a economia do Paraguai girava em torno da produção da erva mate que é por sua vez mais um produto americano de origem nativo da América o mate assim como o chocolate que vem do México o tomate que vem do México a batata a mandioca que é a gente olha para a mandioca com certo desprezo já que ela não é a base da alimentação dos paulistas por exemplo na essência já que vai se discutir culinária eu acho isso por isso que eu falei que é fantástico essa questão que vocês apresentaram porque várias questões que remetem à história que remetem à cultura elas vão vocês vão fazer essa discussão sobre culinária e aí como o Fernando não sei se foi o Fernando se foi o Álvaro enfim algum de vocês disse a questão da culinária pré-hispânica aqui eu já estou pensando em termos econômicos a importância do mate foi o mate foi a erva que estruturou a economia do Paraguai nesse período e impõe um modelo de exploração muito cruel em cima das populações indígenas porque óbvio que na medida que você produz só para o próprio consumo das comunidades ela tem uma escala a partir do momento em que ela entra no circuito mercantil que é o caso da erva a gente fala de economia que vai para a Europa de produtos que vão para a Europa mas é fundamental que para as pessoas manterem a exploração colonial elas precisavam se alimentar então a mandioca é fundamental no período colonial ela é chamada aqui no Brasil no geral não se dava para produzir a farinha de trigo por condições climáticas e eles chamavam a mandioca de farinha de pau já que a mandioca é aquela raiz grande e tal e aí eles falavam olha se faz uma farinha de um pau aqui que é a mandioca e aí a gente fala assim esses produtos aí eram subalternos só que eles eram fundamentais diz que a expedição que nos inaugurou digamos assim que visava a prata do Peru via Assunção embora Assunção ainda não tivesse fundada é a expedição de Martim Afonso de Souza em 1532 aqui no Brasil quem era o Martim Afonso de Souza? ele era um português um fidalgo um homem muito experimentado nas carreiras das índias mas no caso das índias orientais e o rei de Portugal falou assim Martim Afonso vai para lá você vai com poder administrativo você pode fundar vilas e vai tentar achar esse caminho da prata porque acharam prata lá isso era 1532 a prata tinha sido encontrada a prata não mas o Império Inca tinha sido encontrado na década de de 20 28 década de 30 é o processo do Pizarro o conquistador espanhol tentar derrotar o Império Inca e todo o processo que vocês provavelmente vão ver depois com a história do Peru e aí se encontrou o Império Inca viu toda aquela riqueza toda aquela suntosidade aquela complexidade de um império e tal e aí o rei português fala bom deve respingar alguma coisa para mim ali é o seguinte você vai para a América descobre se o Peru não está nas minhas terras por um acaso tenta chegar via Atlântico para o Peru e o outro esse era um objetivo muito importante prata e chegar o segundo objetivo do Martim Afonso era estabelecer plantações e suprimentos da farinha de pau que era o que os caras comiam então por isso que eu falo a gente fala só o que é riqueza então só a prata que era importante se o cara não tivesse que comer ele não tinha como achar a prata então essas economias que a gente chama de subsistência subsidiárias elas são fundamentais para o sucesso da colonização mesmo que o Paraguai não fornecesse a prata não fosse a região rica por isso o título da palestra da aula Paraguai tão perto tão longe das riquezas porque foi um um processo que acompanhou toda a história do Paraguai a necessidade de se inserir nesses circuitos a dificuldade de se inserir por questões geográficas por questões geopolíticas dos indígenas porque os paiaguás e os guaicurus não descansavam eles não foram no geral aliados dos espanhóis embora alguns tenham até se reduzido agora você teve 30 reduções jesuíticas de guaranis ali na região do Prata e do Paraguai então a dimensão é muito maior a capitania de São Vicente cuja capital era São Vicente fundada por Martim Afonso o Martim Afonso nunca mais voltou para o Brasil ele se torna capitão donatário de São Vicente mas ele continuava lá nas Índias porque para quem fazia a carreira da Índia das Índias Orientais aquilo era muito mais lucrativo é tudo uma questão do valor da mercadoria do quanto na verdade dentro do circuito mercantil o Brodel vai descrever isso o Fernando Brodel que vai estudar a economia capitalista o surgimento do capitalismo ele vai dizer que a prata do Peru ela viabilizava a compra da louça chinesa a louça na China as sedas da Índia então era na verdade a prata não ficava no tesouro dos reis aquela visão que a gente tem que o rei vai ele na verdade ele precisava de um produto que se foi considerado símbolo de status sinal de de extinção que era algo que poucos poderiam ter só nobres e reis então toda essa lógica está interligada a gente está falando de pessoas vindo aqui dominar os guaranis para tentar chegar na prata mas na verdade o olho dessas pessoas estava lá na China lá na Índia tentando fazer o comércio com mercadorias que eram valiosíssimas no mercado europeu e onde entra a África porque eu falei em algum momento eu mencionei a questão da escravidão mas eu não não tentei fechar esse enigma por que os africanos teriam vindo para o Brasil enfim tem explicações entra na lógica mercantil o Fernando Novaes vai dizer que é o tráfico negreiro que explica a escravidão não é a escravidão que explica o tráfico negreiro eu acho essa frase assim lapidar porque você vai dizer assim porque houve a coisa do Tostines o que é fresquinho porque vende mais vende mais porque é óbvio que eu estou fazendo uma vulgarização mas a grande questão que o senso comum a lógica mais cartesiana diria ora há tráfico porque há comércio você precisa comercializar para uma região que não tem mão de obra você precisa trazer africano porque não tem mão de obra lá a América é tudo ou é vazio e esses números que eu dei para vocês de um milhão é também para tentar desfazer essa mitologia de que a América era um vazio demográfico principalmente como eu disse as terras baixas sul-americanas fosse um vazio demográfico então não havia índio segundo se havia era preguiçoso indolente morria fácil de fato houve uma dizimação do ponto de vista biológico da falta de resistência dos índios a a doença simples como a gripe por exemplo sarampo tal que para populações de gerações que tem imunidade para eles era fatal mesmo assim mesmo que eles morressem a mão de obra não deixava de ser reposta como eu mostrei naqueles mapas do fluxo de paulistas pegando guaranis para trabalhar nas suas lavouras porque os seus morriam os seus fugiam os seus guerreavam os africanos vêm para cá porque o tráfico negreiro e aí a frase do Novaes o tráfico negreiro explica a escravidão africana e não o contrário porque o tráfico negreiro era muito mais lucrativo do que você traficar índio no próprio local onde ele vive esse tráfico ele não gerava existia tráfico os paulistas iam lá no Guairá no Paraguai e pegavam índios e transformavam em escravos e vendiam sim John Monteiro que é um estudioso que analisou São Paulo colonial ele chega a dizer por exemplo que um escravo indígena vai valer 5 mil 5 mil como é que era o dinheiro da época réis né 5 mil réis ao passo que um africano valia 40 mil então você está falando de um mercado que movimenta um capital vultuoso enorme ao mesmo tempo é os tráficos praticados no interior da América eles não atendiam os interesses do rei de participar desse lucro os tráficos eram feitos por rotas ilegais algo que atravessasse o oceano necessariamente seria tributado lá na saída da África na entrada da América essa é a explicação que o Novaes dá para para a exploração africana a escravidão africana na América que eu considero suficiente para explicar que vai ser justificada por uma série de razões teológicas que os que a igreja católica vai formular a respeito dos negros merecerem os índios não mas a teologia está a serviço desse interesse mercantil então assim eu acho que dá conta mas eu gostaria de acrescentar um outro dado de que agora eu não vou lembrar enfim foram vários autores que trabalharam essa questão mais econômica da dimensão econômica da exploração da América de que se você deixasse uma colonização de livre acesso à terra aquele que trabalha a terra poderia se tornar proprietário dela você abre a possibilidade desse circuito de exploração das terras serem do rei se esgotarem que é o que vai acontecer mais prematuramente nos Estados Unidos da América os colonos que tinham pedaços de terra e tinham uma certa livre iniciativa isso vai gerar não é por acaso que a América do Norte é a primeira a quebrar os grilhões mercantis digamos assim e falar se é para fazer exploração a gente faz a gente não precisa da coroa no caso do Brasil da América portuguesa mesmo da América espanhola quando você traz a mão de obra externa e você torna aquele trabalhador impossibilidade de ter terra de ter alguma propriedade porque ele não é proprietário de si próprio você resolve também a questão da daquele sujeito daquele grupo social poder ameaçar o poderio colonial então esse é um aspecto também quando você traz uma mão de obra exógena que não é local você tenta suplantar uma população nativa sufocar essa população nativa nas suas organizações como os povos indígenas vem sofrendo há 500 anos e até hoje sofre a ação dessas fronteiras que vão agrícolas normalmente as terras indígenas ainda estão em grande parte em territórios rurais e aí é sempre esse embate com a agricultura de várias facetas o agricultura mercantil colonial a agricultura do agronegócio e os grupos pecuaristas que dominam essa questão esse mapa como eu disse então mostrando que basicamente toda o que a gente conhece hoje como Brasil fazia parte do domínio espanhol e Portugal tinha essa convicção de que basicamente nada da América era dele essa ideia que a gente joga tordesilhas muito pra cá é como eu disse é uma linha imaginária se divergia muito de onde essa linha sentaria nesse começo tanto que as delimitações efetivas de limites geográficos físicos entre um outro é um assunto do século 18 do tratado de madri que é de 1750 é como eu disse isso já é outra parte da história a gente está falando de século 18 de outros interesses não por acaso os momentos que os impérios coloniais estão se estão em frangalhos novas formas de exploração do capital com com a industrialização é um outro processo e essa tentativa de demarcação é justamente na decadência dos impérios eles tentam fechar as fronteiras tentam a projetos de de civilização dos povos indígenas diferente dos projetos jesuítas por exemplo essa é uma questão que a gente fala das línguas e aliás o paraguaio a segunda língua oficial é o guarani mas no Brasil muitas dessas regiões dessas populações que foram catequizadas pelos jesuítas falavam as línguas principalmente a língua geral que era uma mistura de tupi e guarani até o século 18 Sérgio Buarque vai dizer que em São Paulo inclusive o que a gente chama no começo do século XIX daquelas regiões caipiras eram regiões que tinham muitos elementos tupis e guaranis desse guarani que veio do Paraguai séculos aqui e que se falava a língua geral tupi-guarani e aí o projeto de delimitar a fronteira eliminar o uso de línguas indígenas é um projeto do século XVIII 1750 com o Marquês de Pombal e tudo isso então a coisa muda de figura como eu disse demarcação de fronteira não tem nada a ver com Paulista e Bandeirante isso é outra história o mapa no período colonial nessa época dos grandes descobrimentos ele era um objeto de decoração ele estampava quadros canecas na verdade as pessoas quando vinham para a América não pegavam o mapa e ficavam tentando eles tinham as coordenadas geográficas você vai navegar tanto não sei tanto então na verdade esses mapas eles tinham uma função artística mesmo por isso que eles tinham obviamente que denotavam uma visão política dos autores e vocês veem que a maior parte dos autores eles estão identificados esse aqui justamente que eu resolvi falar eu esqueci de colocar o autor mas normalmente eles eram holandeses genoveses eles nem eram nem portugueses nem espanhóis muitos desses mapas mostrando que outros reinos também tentavam delimitar o espaço da América e conseguir o seu pedaço o que eu queria mostrar para vocês era isso que o interior do território ainda que não fosse completamente conhecido mas já se sabia o predomínio dessas populações guaranis aqui o quanto enfim para mim é muito gritante ver isso nos mapas e o quanto se tinha a dimensão disso e os mapas eles vão ficando cada vez mais evoluídos nesse grau de detalhamento esse mapa sim e o mapa seguinte por exemplo eu acho assim a data está aqui deixa eu só voltar lá é que esse mapa ficou grande demais cortou a data mas se eu não me engano é 1640 28 anos depois o grau de detalhamento do território era impressionante se vocês esse powerpoint vai ficar disponível para vocês enfim esse mapa também está na tese está disponível no banco de teses da USP dá para ampliar para recortar fazer várias coisas tudo que está aqui tem essa essa vegetação essa topografia esse relevo e tem nomes de subgrupos de etnias que ficam nesse interior o que mostra o quanto se conhecia disso se percorria esse território e aí eu embora eu não aborde na minha pesquisa o século XVIII mas eu achei interessantíssimo mostrar no século XVIII como são retratadas essas populações aqui já é o século XVIII já é a ocupação da do Mato Grosso né eu mesmo não estou conseguindo enxergar aqui é paragem não sei o que da parte do do governo de São Paulo né São Pablo e é um vazio eles não enxergam essas populações muitas delas foram extintas de fato como eu disse para vocês o século XVIII vai assistir um novo avanço sobre populações que ficaram refratárias ao processo colonial que aí são grupos não guaranis e não tupis como os caigangues aí na região sul nessa região os guaicurus e os paiaguás como eu já mencionei é um novo uma nova edição desse processo de ocupação mas é bem tudo bem que são mapas diferentes esse é um mapa daquele que não era para ser estampado e vendido em caneca esse era um mapa realmente de consulta mas eu achei interessante embora sejam gêneros distintos de cartografia mas para mostrar que até o século XVI era extremamente povoado e no século XVIII já já o que eles chamam de vazio nunca esteve vazio quando eles chegam para fazer a ocupação tem uma centenas de etnias mas são etnias demograficamente já mais menos populosas do que eram os guaranis os povos pré-hispânicos e aqui é interessante foi um um concurso que eu participei de monografia da Secretaria de Cultura do Paraná e aí entra essas questões os caras lá no Paraná eles acreditam que o Guairá é o passado deles e aí o pai eu confesso que quando eu fui participar porque era assim o concurso de monografia era o Guairá enfim como é que era o nome do concurso eu não lembro o nome do concurso mas era o Guairá colonial da história do Paraná quando existia Guairá não existia Paraná não dá pra ser entendeu o Guairá fazia parte da província espanhola do Paraguai no século 16, 17 18 o Paraná é uma parte do território de São Paulo até o século 19 o Paraná vai existir em 1853 eu acho que é fundada a província do Paraná que passa a existir como tal não tem nada a ver uma coisa com a outra a única coisa que liga assim do ponto de vista de dizer que é a história é a questão territorial calhou de acontecer no mesmo território óbvio que os guaranis estão lá desde sempre foi um pouco nessa linha que eu tentei argumentar mas eu acho interessante que eles coloquem que a história do Paraná é a história da Espanha da Espanha colonial mas não é isso que eles estão falando se você olhar o site oficial eles vão dizer não a gente é parte da história do Brasil mas contraditoriamente quando eles estão falando do passado deles o passado deles é um passado espanhol um passado guarani e aí eles mostram esses povos do Guairá que foi uma província destruída 60 mil índios teriam sido levados do Guairá para São Paulo em menos de 10 anos os bandeirantes descobriram que era muito mais negócio muito mais fácil você levar índio que já estava catequizado do que os índios que ainda estavam nas matas que ainda apresentavam resistência ao projeto colonial o que não significa que não tenha sido uma matança um massacre guerras e as bandeiras deixaram de acontecer justamente quando os os guaranis nas missões se armaram quando o rei da Espanha autorizou que os guaranis portassem armas e se constituíssem numa guarda avançada do império espanhol e é interessante porque esses guaranis das missões armados eles vão se defender dos paulistas e vão ao longo dos anos começar a dominar estratégias de guerra de espias espalhados por centenas de quilômetros já prevendo as expedições bandeirantes ao mesmo tempo vão servir para o rei espanhol debelar algumas cabelhões de espanhóis no próprio território ali do Paraguai eles vão se tornar uma figura interessante nisso essa aqui já é um mapa do século 18 também feita pela companhia de Jesus que mostra esses pontinhos vermelhos fui eu que marquei aqui é uma interferência no mapa isso aqui também não isso aqui já nem lembro mais isso aqui não fui eu que fiz só fiz os vermelhinhos mostrando o que seriam os 30 povos das missões o Guairá foi extinto que é o território do Paraná os povos que estavam no Guairá os 10 mil que sobreviveram migraram para o Uruguai dessa migração dos 10 mil sobraram só 4 que foram morrendo lá foram atacados enfim as dificuldades de locomoção mas os povos foram crescendo porque a partir do momento que os guaranis se armaram eles conseguiram expulsar os portugueses daqui e os portugueses começaram a se envolver em outras atividades mais lucrativas do tipo derrotar índios rebeldes no Nordeste no episódio chamado Guerra dos Bárbaros que é um episódio que vai muito paulista para lá e não volta vai para o Nordeste mata índio recebe benefícios do rei português e lá ter uma terra e ter escravos é muito mais lucrativo do que em São Paulo que é uma área periférica então tudo isso vai fazendo com que o Paraguai perca o interesse para os paulistas outro fator também é que no final do século 17 680 mais ou menos se descobrem as minas na região de Minas Gerais e aí então outra atividade mais lucrativa ainda vai direcionar a atividade desses sertanistas os homens do sertão isso já foi vamos lá aqui acho que já foi falado aqui eu não sigo uma lógica muito escolar eu anoto as coisas elas estão aqui mas não quer dizer que eu vou seguir nessa sequência a gente já falou sobre esses primeiros invasores que chegaram primeiro em Buenos Aires depois em Assunção o quanto a descoberta do Peru mobilizou uma ação toda uma atividade econômica para essa região que as partes se comunicavam as partes da América Espanhola e América Portuguesa dentro da América Espanhola a única rota permitida para chegar ao Peru era por Tucumã o que não significa que muitas pessoas tentaram passar pelo caminho de Santa Cruz e La Sierra na Bolívia essa rota também era uma rota de contrabando marginal alguns estudos agora estão tentando mostrar efetividade disso a gente não conhece muito Buenos Aires vai se tornar como eu disse para vocês ela é fundada em 1580 refundação ela vai gradualmente se tornando uma rota importante porque ela liga Angola que trazem os africanos a Bahia que traz que faz o comércio com açúcar e é um entreposto entre a África e o Rio da Prata e o Peru então são várias rotas Pernambuco que é também uma região rica do açúcar o Rio de Janeiro que é o porto do Atlântico mais perto antes do Rio da Prata Sevilha Lima e Potosí que é o circuito espanhol essa rota ela é aberta com a União Ibérica que é aquele momento que Espanha e Portugal vivem sob a mesma coroa e ela sofre iniciativas oficiais da parte do Império Espanhol para que esse caminho se abra nessas rotas que eu acabei de explicar para vocês em 1620 esse quadro muda e também sempre nunca é um fator só tem a ver com as invasões holandesas tem a ver com com o fato de Portugal fechar esses portos esse trânsito de portos Portugal justamente aquela coisa que eu falei para vocês sobre o tráfico africano o monopólio sobre o tráfico para que a coroa conseguisse controlar esse tráfico era necessário que parasse o menos possível para evitar desvios contrabandos subpreços superpreços todos os desvios que pudessem existir nesse caminho então passa-se a autorizar somente a rota Angola Buenos Aires não pode mais parar no Brasil então com isso oficialmente os caminhos estão fechados o que que circulavam por esses caminhos vinham os escravos africanos que como eu disse para vocês mercadoria riquíssima só regiões muito ricas conseguiam como a Bahia Pernambuco e o Peru conseguiam colocar africanos lá prata que é enfim os objetivos da conquista da América tecidos como eu disse para vocês os tecidos eles tinham um valor alto pelo que denotavam de status social numa sociedade antigo regime que você dividia sociedade nobreza e povo que é todo o resto que não tem essa ascendência nobre e diversos outros bens todos aqueles bens que são considerados artigos de luxo como a própria farinha de trigo que não era produzida muito bem na América e sim vinha importado o vinho tal o que que acontecia com essas coisas chegavam e partiam para Potosí o Rio da Prata Buenos Aires conseguia reter um pouco da riqueza mas a maior parte da riqueza não ficava era uma riqueza que chegava e partia o Paraguai especialmente Assunção ficava completamente à margem a gente está falando de uma sociedade não monetarizada as pessoas produziam e normalmente pagavam os impostos as coisas em espécie os índios e mesmo os produtores locais os proprietários locais então já chegava em Assunção muito cinco vezes mais caro aquela coisa que eu expliquei para vocês que o único produto que conseguia se inserir nessa rede com valor mil vezes menor do que a prata do que o escravo africano era o mate que circulava em toda a região como a gente pode comprovar até hoje e aquilo que eu disse também que o açúcar a farinha e o vinho em outras regiões tinha uma relação custo-benefício qualidade diferente do Paraguai não sei já foi os tupis e guaranis é um pouco aquilo que eu já falei são povos diferentes os guaranis são vários subgrupos dentro da etnia guarani os tupis eram os povos que habitavam essencialmente o que hoje a gente chama de Brasil na costa litorânea muitos deles tinham idiomas parecidos os colonizadores vão retratar aqui a diferença de um idioma de um tamoio para um tupiniquim todos os povos tupis era tal qual a diferença da língua que se falava no minho e a que falava em douro ou seja eram quase diferenças dialetais ou de sotaque não eram diferenças irreconciliáveis eram todas do mesmo tronco e aí é com isso que se cria a chamada língua geral em Ingatu que tem na Amazônia a língua geral aqui em São Paulo que foi predominante como Sérgio Borch disse até o século XVIII porque as populações indígenas aldeadas mesmo que não fosse falantes do tupi o cara era caingang que é um grupo G que fala outra língua mas quando esse cara era aldeado arrancado da terra dele jogado no aldeamento ele era obrigado a falar se comunicava em tupi-guarani tinha gramática feita para os jesuítas em tupi-guarani e era ela se torna uma língua colonial na verdade tupi-guarani os tupis ele então eles ocupavam a bacia a costa opa a costa litorânea foram a base da ocupação de São Paulo e quando começou a escassear foi aí que surgiu o bandeirismo os governantes aqui das vilas de São Paulo falaram é o seguinte a gente vai começar a fazer expedição para capturar os carijós carijós são muito maus são os nossos inimigos e os nossos escravos aqui eles não podiam falar escravos os nossos índios aqui as nossas lavouras estão vazias e aí eles vão objetivar os guaranis eu certa feita escrevi um artigo acho que é inclusive é um subcapítulo da minha tese que eu acho eu gosto de títulos enigmáticos mas eu não estou nem entrando no meio da qualidade do artigo mas eu acho que o título é interessante que chama todos os caminhos levam aos guarani aos guaranis o guarani é a forma como os antropólogos gostam de falar sem o plural e é um pouco isso acho que é essa história que eu estudei é dos caminhos que levam aos guaranis os caminhos eram guaranis e os colonizadores vão percorrer caminhos que levam essa mão de obra e aí como eu disse aqui anteriormente as regiões são denominadas nomeadas até hoje sofrem essa ação Iguaçu Uruguai Itatinha é o nome dos grupos é o nome das regiões até hoje essas missões aí a gente também entra nos estereótipos que os jesuítas eram bons para os índios que eles protegiam os índios porque não escravizavam é sempre uma polêmica toda essa história todas as visões idealizadas de bons e maus é sempre questionável tanto no sentido quanto no outro e obviamente que as missões jesuíticas eram um mecanismo de conversão forçada quando o Nóbrega que é um jesuíta que vem para o Brasil e aí ele formula esse projeto em 1560 ele fala não dá esses índios são muito selvagens a gente tenta converter eles não se convertem então a gente vai usar armas para fazer isso vai lá falar para eles nós somos legais a gente quer converter vocês vem viver nas aldeias se eles não fizerem vir com a gente a gente mata escraviza isso é basicamente o princípio da política indigenista portuguesa chamada guerra justa que é um princípio que vem da idade média você pode quando você tem um inimigo numa guerra para oferecer o perdão a esse inimigo em vez de matá-lo você pode escravizá-lo então a guerra justa era a política de escravização dos índios aqui a benevolência do conquistador em não matar os índios mas sim escravizá-los então os índios tinham duas opções ou se aldeavam onde em locais eles eram obrigados a abandonar os modos deles e viveram a modo cristão com roupa monogamia sem praticar antropofagia tal ou são escravizados o interessante é que o modelo foi criado no Brasil o modelo das aldeias e ela teve o maior sucesso no Paraguai isso é um enigma da historiografia vários autores discutem por que que no Paraguai houve esse sucesso como eu disse pra vocês só do Guairá ali tinham mais de 30 mil índios catequizados aqui em São Paulo as aldeias eram bem menores 2 mil no máximo 10 mil chegavam as aldeias de jesuítas acho que menos do que isso e aí uma das hipóteses é porque o Paraguai era muito isolado e São Paulo já sofria mais a ação como vocês viram a dimensão territorial da província do Paraguai era enorme então para as pessoas atingirem essas povoações demoravam-se dias ao passo que as aldeias de São Paulo vamos pensar na urbanização de São Paulo um padrão colonial ela é feita parte do colégio e aldeamento de Pinheiros aldeamento de São Miguel são os aldeamentos em torno da vila que vão estruturando a expansão da cidade a vila depois cidade então eram muito mais próximos em algumas horas você chegava aqui a gente está falando de dias de caminhada eu não concordo com isso mas eu não vou entrar nessa questão acho que tem outras eu não acho que as aldeias de São Paulo não tiveram sucesso acho que tiveram sim e os bandeirantes eram está tudo aqui o que eu falei eles eram homens que iam em busca de escravos indígenas os bandeirantes deixam de de atuar na região quando os índios se armam e por aqueles motivos econômicos de estarem com mais riqueza nas minas ou na guerra dos bárbaros que eu já falei agora eu queria encerrar a aula eu corri inverti as pautas mas consegui cumprir com o que eu tinha me proposto e vou encerrar a aula com uma uma um mistério é que eu eu ouvi falar sobre esse assunto como eu disse são várias várias frentes que vão abrindo durante uma pesquisa e você não consegue dar conta de tudo eu não tenho ferramentas artísticas de pesquisa de arte de história da arte para poder chegar nesses dados mas eu acho que é um dado instigante sobre a cultura material sobre arquitetura sobre a arte colonial dessas regiões que eram no período colonial a província do Paraguai quando eu estava fazendo a pesquisa de doutorado alguém me disse que havia e aí eu fui eu encontrei essa referência em vários livros que eu li de que essa invasão que os bandeirantes faziam nas reduções jesuíticas guaranis e a pregação que os jesuítas faziam sobre o cristianismo demonizaram o paulista paulista era o demônio era o infiel era o horror porque atacava os 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 padres aquelas pessoas que estavam representando Deus na terra como que alguém poderia atacar um padre só podia ser uma pessoa muito sacrílega e então que foram esculpidas imagens foram pintadas imagens em que os santos teriam traços indígenas assim como no barroco mineiro você encontra santos com traços negros isso aconteceu com os índios é natural na América espanhola isso é bastante comum e que os paulistas teriam traços os demônios seriam traços paulistas bom nem sei o que são traços paulistas tchau